Olá meu nome é Celia Marques o vídeo de hoje é não tem um dente uso dentadura como posso fazer para higienizar minha boca já aproveito convido você aqui a se inscrever no canal toque no sininho para receber notificação temos muitos vídeos caseiro esse vídeo que eu estou fazendo é apenas uns né para estar ajudando a esclarecer muitas dúvidas que nós temos com isso a gente interage né sobre um assunto que ainda é tabu né ninguém gosta de ficar tocando nesse assunto de dentadura então esse vídeo é especial para você que usa dentadura e que não se sente à vontade de estar aí tirando a dúvida com uma amiga com uma pessoa que que você não tem tanta intimidade então esses vídeos é para isso mas não se esqueça que no canal eu posto vídeos de receitas caseira também esse aparelhinho aqui ele é um limpador de língua se você não tem dente mas você vai ter ainda língua então você tem que estar limpando a língua para que para não acumular ali resíduos na língua né para não vir ficar com mau hálito que pode causar e até mesmo é acumular é acabar dando fungo então você usa este aparelhinho aqui ó o ideal é todo mundo que tem dente também está que está usando né que evita muita é problemas com fungos né então você vem aqui ó e limpa a língua raspa tudinho tira tudo aqueles sebo né branco que tem porque para não ficar sendo criadores de fungos é criadores de fungos né e até mesmo vim passar para sua dentadura e até mesmo causar afto então você faz essa higienização limpando a sua língua com este aparelhinho aqui ó você encontra ele em farmácia muito baratinho de você comprar então é desse jeito que você pode estar higienizando a sua boca fora que além disso também você pode massagear a sua gingiva com o dedo mesmo ali vai além de retirar as células mortas que a gente sempre tem células mortas vai ajudar ali a sua dentro da sua a sua gengiva né respirar melhor evitando até mesmo algum fungo né evitando até mesmo é a vinha ter uma afta por contas de bactérias né então é desse jeito que eu higienizo a minha boca né é com esse limpador aqui de língua dá uma olhada ó muito prático muito útil de se está utilizando então tá aqui a minha explicação para você que tem alguma dúvida é de como você pode estar limpando aí a sua boca você que não tem dente que já não escova mais né mas você tem a língua e você pode estar limpando ela para evitar é que ela possa vim ter bactérias e vim ter também é fungos é lembrando no canal temos vários vídeos de receita caseira vale muito a pena é está assistindo é dá uma olhadinha neles para ajudar o canal a crescer esses vídeos é somente para a gente está interagindo entre nós deixa nos comentários como é que você faz para estar higienizando a sua boca dá uma olhada ó muito fácil muito prático e vale muito a pena você está fazendo a limpeza né da sua língua e com isso evita também até mau hálito até mais